Se Cristo fez Cristo fará De Cristo fez Cristo fará Basta ter fé E acreditar Basta ter fé E você verá a luz Essa luz é Jesus Pra aquele que quiser ganhar Sua vida agora Resista ao mal até o fim Mude a sua história Perdoe e ame seu irmão, irmã O que Deus tem guardado pra você O amor A graça De Cristo fez E Cristo fará De Cristo fez Cristo fará Já já fez Já já fez A graça 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 Obrigado.